São todos que eu mais, amor? Amém! Estou feliz de poder estar aqui nessa noite Cristo, amém! Amém! Posso dizer quanto a ver Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar, meu Deus Quero agradecer essa oportunidade nessa noite, no nome de Jesus Eu sei que foi um propósito de Deus nós estarmos aqui com certeza foi uma vaca no céu Até a tua chegada até aqui não foi em vão Porque Deus não perde controle de nada Diz na palavra do Senhor que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo O pastor bem falou que o Senhor está vendo tudo as nossas obras, o que fazemos e até a nossa devoção à presença do Senhor Eu sei contemplado lá culto, as guerras acabamos muitas vezes enfrentando o percorrer da caminhada com Cristo E muitas vezes Aleluia, nós sabemos que o diabo nosso adversário ele entra em cena para tentar traçar o desânimo a frieza e tomar conta do nosso coração para que a gente não chegue até o destino que é E o final Aleluia que é chegar no céu junto com Jesus Mas eu quero que você fique em Aleluia na oração nesta noite porque enquanto louvamos aqui eu tenho certeza que o Senhor já liberou os seus ângulos para que murarem para patararem então tenta renovar a tua fé Aleluia antes de louvar eu quero Aleluia profetizar o renovo do Senhor na tua vida Aleluia eu quero que o Senhor tome a tua alma e que você fique em fé Aleluia nesta noite a presença do Senhor enquanto eu coloco essa canção você vai buscar a presença de Deus porque Jesus está neste lugar e ele quer que a sua igreja parte como foi louvando a vitória da igreja Aleluia a vitória da igreja se a Satanás não toca na igreja pode até tentar tocar mas ele sai da linha queimada Aleluia para o poder nos homens Jesus Aleluia enquanto o nome glorifica o Senhor para dar um preço sem necessidade renunciar faz parte glorifica o Senhor da vida do cristão e ansioso espera a volta de Jesus o Senhor sempre lutas neste caminho e framentos e escritos o crente fiel vai caminhando a orada lá no céu povo é da terra Aleluia Aleluia aqui na terra perseguidos por amor ao evangelho aleluia os castigados mas você não desiste da tua fé não desiste em ti Jesus essa noite eu eu tenho uma palavra pra você que chegou aqui sabe o meu salve até o meu salve só quem sabe hoje eu vou a cara cruz eu vou deixar Jesus olha só o dia se aproxima praia a vida salvação está tão perto permaneça em oração beijar santidade em oração se aproxima ouve e o que o Senhor vem vem virar vem vem virar óve e o que o Senhor vem 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 virar em Jesus vem virar Ele deve virar Eu sou a boca sempre do soldado nesta guerra E de mim muitas vezes quer colocar o risco E o teu coração dizendo pra você ver que o mundo Abandona Jesus, mas em nome de Jesus eu vim aqui A não tinha pra dizer pra você vencer pra ele Na tua caminhada, tá difícil, tá Tá sofrendo, tá, mas não dança, não parado Porque a palavra do Senhor diz Aquilo que não se abandonará e olha pra trás Não é apto pra entrar no reino de Deus E Deus, ele tem algo pra tua vida Percebera e vai tá firme Mesmo que a senhora venha ao teu corpo Mesmo que Satanás venha em conto Aleluia, persevera por teu nosso Jesus Ele tá voltando, aleluia Aqui na terra, perseguidos por amor O Evangelho julgar os castigados Mas não desistem da sua fé Não desistem de Jesus Aqui na terra, perseguidos por amor O Evangelho julgar os castigados Mas não desistem da sua fé Antes desistem de Jesus Eu tenho uma palavra pra você que está andando na manhã Quem sabe hoje meu sol vem largar a cruz Vem deixar Jesus Onde eu se aproximo Onde eu se aproximo Aguenta firme Na vida salvação Está na fé Eu, nós vamos Jesus Dizendo a palavra do Senhor A renada, a honra, a fé Do Senhor Jesus O Espírito e a noite vai dizer Vem, quem ouve já vem E aquele que tem medo Essa esperança Purifica-se a si mesmo Assim como ele é puro Aleluia que possamos contemplar Aleluia O Espírito e o Espírito e o Espírito Porque a cruz É dignão de glória É digno de adoração Ele merece o meu louvor Ele merece o meu louvor Filha, filha, perna, filha O rei Jesus deve virar Ele deve virar Filha, 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 filha Me aguenta, filha O rei Jesus deve virar Ele deve virar Você conhece essa louva O pai, outro velho É túnel, o fruto da vida Já tem que o meu nome Está escrito lá Então os portas agora se apirem Isso que importa na minha vida Na tua vida Aleluia Uma outra doença Já tem que iria Fuma o 숨 Border Na minha vida E semana Se a ca Saviola A ideia Diga, aleluia, aleluia, para sempre, santo, santo, eu quero lutar. Aleluia, aleluia, para sempre, santo, santo, eu quero lutar. Aleluia, aleluia, para sempre, santo, santo, eu quero lutar. Aleluia, 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 para sempre, santo, eu quero lutar. E quando os portais agora se abrirem, terás certeza que Deus irá me chamar. Aleluia, 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 para sempre, santo, eu quero lutar. Na eternidade será só Deus, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, 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 aleluia. Você já pensou hoje em comunicar a tua vida com Deus? Você já pensou hoje se hoje for o dia do arrebatamento Ou se hoje for o dia da tua morte, quando está a tua alma, da minha alma Se hoje for o dia que Jesus fala assim, sou o fôlego dela, sou o fôlego dele Como está a tua alma? O cristão tem que falar assim, eu vou me preparar Mas o cristão tem que andar preparado, aleluia Quando o Senhor fala, se Jesus voltar, aleluia Nesse momento eu preciso estar em freio da vigilância, aleluia Na presença do Senhor, porque ele vai vir com uma dor na noite Quando ninguém estiver esperando, aleluia Quando você estiver lá pecando, muitas vezes ninguém está vivendo Aleluia pode ser naquele momento que Jesus voltará Não é tempo de deixar pra amanhã, não é tempo de você ter ouro Aparece o Senhor agora Tem um mundo de escuridão Onde o que falar mais alto é o coração Em tantos meios, tantas propostas Vejo a corrupção Tem um mundo de escuridão Onde o que falar mais alto é o coração Então nos meios, tantas propostas Vejo a corrupção Olha o que eu vou ver Eu vejo multidões errantes sem pensar Que depois de tudo, quando a morte chega Amo era uma consequência Um caminho eterno se lembrar Ao contrário do que o mundo diz Deus não quer somente o meu coração Ele quer entregar Ele quer renunciar A vida que na terra possa gerar A vida que na terra possa gerar Temos que fazer mais coisa Ao final existe nível, hábito, bem ou mal Você escolhe Decisão final Olha só essa minha roupa O que adianta virar O mundo só desfazer Os desejos da carne Tudo isso aqui Decorou-te só Logo passa Haverá prestação em contas O prazer de Deus é desmalar Para onde o céu te preparará A dor da perda Diante de ti já está Decida por Cristo Deixa o amor Decida por Cristo Renuncia a medo Decida por Cristo Enquanto o tempo da graça Ainda não vim do Decida por Cristo Deixa o amor Decida por Cristo Renuncia a medo Decida por Cristo Enquanto o tempo A graça Ainda não vim do Toda vez que eu subo Essa comissão É como se eu dissesse Me cantar no parque Só orar, 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 orar A gente se ouve pregar E gostei de sonhar De Jesus Porque a minha vida é tua E eu não quero ficar pra fora Na arca Por mais do meu contínio Simples Me pra sozinha E eu nunca sei Não tem nada a ver A luz é pro homem Não tem nada a ver E mentir E fazer coisas assim Mas pra Jesus Tem tua fé O Senhor 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 É escravo no pecado Para vivermos dentro Da sua presença E ainda sido escravos No pecado Jesus te fez livre Livre, livre Livre Pra viver uma nova vida Eis que tudo se fez louco Você não é mais a mesma pessoa Você não é uma criatura Se lhes faça do erro Se lhes faça do pecado Enquanto Jesus ainda não voltou Porque sabemos que brevemente Aleluia, gato e legão De barulho Vocês estão se perdendo Eu vejo o monte Concerrante sem pensar E depois de tudo Quando a morte chegar A verão Uma consequência Nunca o fim Eterno A se virar Ao contrário Do que o mundo diz Deus não quer somente O meu coração Ele quer e quer e car Ele quer renunciar A vida que na terra É moça geral Temos que fazer A escolha A escolha Afinal, resiste A escolha A escolha O prazer O prazer de Deus Desvida por Cristo fechado o homem Desvida por Cristo, renunciar a vir Desvida por Cristo, irmão do tempo da graça Ainda não vindo Não vindo ainda, mas tá chegando o fim Tá terminado agora, irmão Tinha a função de ele? Essa função que eu vou amar Eu tinha mais bilhões de reais E eu conheço que você não deu grande E o Senhor foi lá pra mim Ele ia passar nas ruas Ele falava que estava na hora dele Começar a purificar o povo Naquele tempo Ele falou, não vão ser dias de luz não Não vão ser dias bons não Vai ser dia de trevas As pessoas vão correr de um lado pro outro Gritando, pedindo ajuda Aleluia, vão chorar de tanta dor Aleluia, mas é o meu momento É a minha ira que está passando na terra Aleluia, nós estamos vivenciando Dias difíceis Tudo por causa da incredulidade do homem Tudo por causa do homem Se afastou de Deus desde o princípio da humanidade Deus tem mostrado o seu amor Para com o homem, mas muitos tem Mirado as costas pra Jesus Mas Jesus, com o seu homem que você envolve Não tem outra forma de trazer o povo para si Aleluia, você através da sua ira Do seu castigo Porque a palavra do Senhor diz que ele castiga Aquele filho, aquele homem, agora ele ama Então Jesus disse Através dessa canção eu vou contar pra vocês Aleluia, Jesus O mundo está em guerra, nação contra a nação Fomes, terremotos, total destruição O mundo está em crise, serve pra destruição E a igreja está dormida, ele disse Desperto a geração, trago uma predição A casa de Israel Ouço minha voz Nesta geração Dia de trevas E não de luz Ele disse Está chegando Sobre a terra, ele disse Vou buscar o bem E vem de Deus Estabeleceri Juiz, uma trota Seja marcado o meu sangue Pois só nasce Deus lhe protegerá Em todas as ruas Podem se ouvir E luz de branco São Deus que escureço Dia como a noite Eu chamo as águas Pra cobrir a terra Posso, posso, posso Me vestir Tudo com fogo Não tem Mas não há nem os que me amam Os que conhecem E eu sou o Deus Serei exaltado Sou de a terra Seu e mar Eu sou o Deus Que não me deixe esgardecer Minha palavra Vem vão voltar Ai, me despeçem pra mim Aplanai Aplanai O caminho para o reino Vocês vão passar Santificai Santificai Renunciai os seus desejos Sua carne Aplanai Preparai O caminho para o reino Vocês vão passar Santificai Santificai Renunciai os seus desejos Sua carne O reino Vem aí Não estou preparado Enquanto as ruas Podem se Ouvir E tudo de prato Tá acontecendo Aleluia Ele tá passando a culpa Tá passando as vezes Aleluia Nada pode fugir Controle do Senhor Aleluia Ele pode consumir Estimulando o conforto Não tem mais São pareis Que não se reconhecem Que eu sou o Deus Sereis Ao prato Sobre a terra Seu mar Eu sou Deus E não me deixe esgardecer Minha palavra Então eu vou parar Adora E prepara a tua vida Posso encontrar que o Senhor Não resta mais Que eu Glória Não me acordei Dá pra sua Prepara-te Amor Aleluia Prepara a tua vida É tento de você Encher essa lamparina De azeite Aí Dá pra quinta Dá pra quinta Vai pra oração O Espírito de Deus Que encheu Essa lamparina Nesta noite Vai pra oração Igreja E desperta a noiva Aleluia Porque o morro Tá dizendo pra você Até a última hora Tô preparando a igreja Aqueles que são meus Recebem o aviso Do Senhor Mas aqueles Exavizados Que vão brincando Vão continuar Pecando Mas Jesus Na bola É tempo De santificação É tempo De preparação É tempo De repulsa Coloca O corpo Em ordem Coloca A tua casa Em ordem Porque se não for agora Irmão vai ser nunca mais Em todas as uvas Podem se Ouvir Gritos de frango Seu Deus Me exupeço O dia Como a noite Eu chamo as águas Pra cobrir A terra Eu chamo as águas Posso Consumir Estímulo Com fogo Não vem Mas são valentes Que me amamos Que reconhecem Que eu sou Deus Exaltado Sobre a terra Certo Deus Deus Oh Deus Se não me deixe Agradecer Não Minha palavra Que me amamos Que me amamos Reino se esfaça, santificai, santificai, denunciai o seu desejo, sua carne, adonai, adonai, o caminho para o reino se esfaça, santificai, santificai, denunciai o seu desejo, sua carne, o rei vem aí, o rei vem aí.